Milhões de brasileiros pagam as contas em dia, estão com um nome limpo, mas enfrentam dificuldades para conseguir financiamento. A Elane Bast conta por quê. Comprar carro à vista é para poucos, e não é o caso da Clarisney. A família precisava trocar o antigo, procurou financiar um usado e foi em várias agências de carros. Ele só falava assim, escolhe baixo, escolhe baixo, escolhe baixo. Eu não sabia o que era, eu falei, será que meu nome está sujo, né? Daí, quando eu fui na última... Bloqueada, Simone detona para Huck sobre Simária e confirma que não fala mais com ela. Deixar bem claro. Simone confessou para Luciano Huck que foi bloqueada por sua irmã, Simária. Simone fez sua estreia em carreira solo na televisão neste domingo, 15 de janeiro. A cantora escolheu Domingão comandado por Luciano Huck e cantou suas novas músicas de trabalho e conversou com o apresentador sobre os novos rumos de sua carreira solo. Após anos de estrada com Simária, elas se separaram no ano passado. Durante o bate-papo com Luciano Huck, Simone confessou que não tem mais contato com a irmã. Isso porque Simária tomou a decisão decisão de bloqueá-la nas redes sociais. Apesar disso, a cantora falou com muito carinho da irmã mais velha e afirmou que torce muito pelo sucesso dela. Vocês estão brigadas. Quis saber o apresentador. Você conhece a música do Gustavo Lima? Lembrei que tô bloqueada. Tem que dar risada. Mas assim eu vou deixar bem claro em rede acional e sempre vou continuar falando isso que ela é a razão da minha vida. Ela é o amor da minha vida e eu devo a ela muito do que eu sou hoje, contou Simone, olhando diretamente para a câmera. Ela ainda chegou a mandar um recado direto para Simária e demonstrou sinceridade. Se ela está triste comigo por algum motivo me perdoe. Mas assim eu não sei. A minha porta, o meu celular e o meu amor por você sempre vai estar de pé. Porque você é uma das coisas mais importantes que eu tenho na minha vida, disparou Simone. Simária ignora a irmã. Simária celebrou um ano do lançamento da música Vontade de Morder nos stories do Instagram, mas ignorou a irmã. Nos vídeos publicados na rede social, em nenhum momento Simone aparece. Os vídeos publicados na música Vontade de Morder em Morder em Morder e Morder em Morder em Morder em Morder em Morder em Morder. Obrigado.